Música Boas pessoal, é aqui, falou filmonas e sempre vinhos a mais um episódio de A LENDA DE REDSTONE Estamos aqui para continuar a nossa aventura e vejam o que é que eu descobri Eu tenho uma fé na avestruz, eu não tenho bem certeza se é uma avestruz, mas eu suponho que sim E ela estava, estava aqui um ovo simplesmente e ela de repente nasceu O ovo começou a andar sozinha, eu não sei se eu posso controlá-la Eu suponho que eu posso dar trigo ou sementes Deixa eu ver se é sementes, dá-me sementes, sementes É incrível quando queremos sementes, nunca há sementes Está aqui, está aqui, sementes para ti Nope, ela não gosta de sementes, portanto Eu não sei se vou conseguir transportá-la até a minha casa, não interessa De qualquer forma nós no último episódio começámos por construir a nossa pedrastica Que é a nossa, uh, tem aqui fé refinada a fazer Que é uma quarry bastante interessante porque ele vai permitir apanhar objetos E quando nós não estamos lá ele vai minerar várias camadas de terra E aqui estão as tartarugas ninja Michael Angelo e Donatello Elas estão gigantes, elas já passam a parede Deixa eu abrir isto, posso colocar na cabeça e fico o enorme de uma dor de tartarugas Ninjas, yeah De qualquer forma vou só aqui apanhar a minha espada que já está carregada A nano saber Yep, ok E eu neste episódio vou fazer uma coisa Muitos fanonings disseram que eu precisava de fazer uma sterling engine Que é uma daquelas, um daqueles motores Que funciona, não funciona só a redstone, funciona a caravão também É mais caro de certa forma Mas vai funcionar porque tem mais potência do que um engine de redstone Eu pensava que tinha aqui, onde é que eu meti o engine de redstone? Está aqui, redstone engine, é isso mesmo Nós precisamos de quatro pistons eu acho Vou deixar aquilo ali E precisamos também agora colocar aqui com stone gear Vidro e também cobblestone E fazemos quatro sterling engine Para a nossa pederástica PAM 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 Vamos até ela Uh, vejam a nossa A nossa Coisa? Não, a nossa Poção de lava A nossa Poço de lava, exatamente Está a ser sugado à lava Até a nossa Até aos nossos tanques Até a nossa Fornalha geotérmica Está a correr bem É aquilo Eu acho que está a gerar boa energia Mais energia Que simplesmente Energia solar ou hidráulica Portanto isso é ótimo E eu queria aproveitar para dizer pessoal Que Em relação às quarries Ou à pederástica Que é na nossa série Eu pedia Eu li muitos comentários no último episódio Porque eu estava à procura de sugestões De como fazer a pederástica E li muitos comentários de pessoas a dizer Que ela não se chamava assim Que tinha outro nome E que estavam a fazer referências a outros youtubers Que eu tenho a certeza Que tem ótima qualidade Mas eu não gosto nada disso pessoal Eu acho que É uma falta de respeito enorme Eu tenho a certeza Que essas pessoas Não iam gostar também De ver O nome pederástica Na série deles Portanto Eu peço que não façam isso pessoal É uma falta de respeito Enorme Eu peço que compreendam O quarry size está fora do shank loading Ok tem que ser mais curto então Vamos ter que fazer mais pequeno Vamos tentar fazer aqui mais curto então Até aqui Não tem que ser até ali De cá Ok E eu já entendi bem Nós precisamos colocar primeiro estas coisas no chão Aqui Eu acho que aqui está bom Faz um ótimo retângulo Agora vamos apanhar aqui isto Ok Vamos colocar no chão Está fora do shank loading Eu não... Porquê? PAM 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 Finalmente Eu acho que não estava a dar Porque eu não clicava Assim com o botão direito Antes de colocar a quarry Vamos tentar agora A ver se funciona PEM A quarry está colocada Vamos só aqui Levar estas Estas landmarks Porque podem ser úteis mais tarde Quem sabe Eu não sei Mas Vamos agora colocar as Não é os redstone engines Mas os sterling engines Porque alguns Muitos fanonings deram algumas sugestões Bastante interessantes Comentários Ótimos E disseram que eu precisava Dos motores mais Poderosos Vou colocar assim Eu acho que vai funcionar Espero eu Não tenho bem a certeza Mas vamos só colocar agora isto assim Espera Assim Assim E assim He he Espera Porquê que está em contato com a strolinha? Eu não quero fazer isto Vamos fazer isto assim Porque ainda dá um curto circuito e vai tudo BAM Mas vamos lá Agora podemos colocar as tochas de redstone ou as alavancas Eu acho que é igual Porque eles ativam o sinal Ok Nice E agora colocamos carvão Eu acho que isto chega por agora Portanto BAM 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 Iiii BAM Ok Olha para isto Está a tirar as folhas O que é isto? É uma coisa leira O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? É uma strolinha engine Ele foi destruído Não Espera Eu não apanhei Eu tenho redstone engine Esta quarry destruiu Esta strolinha engine que estava aqui Por alguma razão Mas ele está a construir agora Uma área A laranja Parece ser uns tubos Ok E que vai provavelmente transportar Eu acho Os itens Eu espero que isto chegue Estes 3 motores Se não chegar já era Eu não sei Mas depois eu posso tentar colocar mais outro Ok Vamos só ver o que é que ela vai fazer Coisa verde maldita Vou tirar isto daqui Eu acho que está tudo ligado aqui também Porque supostamente Depois nós da quarry começar a funcionar e apanhar areia ou terra Ou minérios até Ele vai transportá-los através deste tubo E vai levá-los até a nossa Indústria feronástica Que tem ali Um baú Exato Está ligado já aqui a um baú Que está vazio espero eu Nope Não está vazio Isso não é bom É eu agora que estava a sair daqui Isso era ótimo Eu devia colocar aqui Eu vou partir esta cerca Não interessa Eu quero ver como é que aquilo vai funcionar Antes de partir para a próxima coisa Se isto estiver a funcionar direito Eu já não preciso me preocupar em minerar para o resto da vida Oh Está a apanhar terra A pederástica funciona Nice Uh E para estas coisas em 3D Está a funcionar direito Nunca pensei Que eu tivesse tanto jeito Eu acho que vou colocar no entanto já aqui mais carvão Pode ser útil nunca se sabe Mas vamos deixar aqui mais que 30 Aqui E aqui Nice E vamos embora Eu acho que agora já vai funcionar direito isso sozinho Nós depois Podemos utilizar estes blogs Ou estes minérios Para Construir Melhor A nossa fábrica A nossa indústria fenonástica Ok Vamos até Vamos agora até a casa rápida Eu quero Mostrar novamente As tartarugas ninja E outras Coisas que eu pretendo construir Ok Isto fica aqui He 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 Ok Está aqui uma ovelha A fenóis trus já está enorme A fenóis trus cresceu rápido O que é que eu posso fazer Eu vou-te buscar a triga Eu não sei se é a triga que ela quer Na realidade Eu devia procurar isso Que eu não sou bom Como o Creatures Nem como o TechEat em geral Mas eu devia saber essas coisas Ok Vamos só aqui abaixo rápido Donatello Arranja-me Poder especial Ok Refined Iron aqui Vamos fazer 3 electronic circuits Que eu vou precisar Para fazer Uma arma Ou uma Utilidade Que se chama Power Tool Ou Ferramenta da Força E para isso Nós precisamos de 3 electronic circuits E de Refined Iron Ok Isto é fácil Só isto Assim Temos uma Power Tool Olha para isto Temos uma mão mecânica Donatello Não te metas comigo Eu agora sou mecanicamente poderoso Eu não sei bem para que é que serve Mas Acho que não tem energia Espera vamos colocar Sai daí Porco Isto é um zoo aqui em baixo Uau Sai daqui outro porco 3 porcos Uau Ok Temos aqui Power Tool Nós podemos colocar por exemplo melee assist Ou assistência Para a pancada Corpo a corpo Temos o plasma cannon Isto é interessante Só que Super caro de fazer E a Railgun Uh A Railgun Talvez seja Possivel de fazer Hum Ok É uma ferramenta Que acelera o projétil Até a velocidades supersónicas Usando as forças magnéticas Ótimo Diamond Reel Upgrade Uh Isto pode ser útil Adiciona diamantes Para permitir a tua picareta A minerar obsidian Ok Hum Uh Temos aqui também Isto pode ser útil Temos aqui coisas interessantes Eu acho que vou fazer rápido Ah mas precisamos De uma bateria também Precisamos fazer várias Coisas interessantes Que não é fácil de fazer Na realidade Eu preciso então De dois HVs Hum Espera Vou aqui ver Preciso de um MV Capacitator E preciso também De um HV Capacitator E de seis selenóides Eu vou fazer Isto RAPIDO E estamos de volta pessoal Finalmente Já fiz tudo Aquilo Precisa Para de mugir porco Uh A não ser que sejas uma vaca Para de roncar então Porco Ah ok Nós precisamos aqui De dois Energy Crystals Na realidade até preciso mais Eu só fiz um Para alguma razão Estão os meus diamantes todos Ok Preciso de mais um diamante Já só temos cinco Ótimo Bom saber Precisamos de dois Energy Crystals Ah vou aqui já fazer rápido E precisamos também de Ah Bastante wiring Iron ingot Para fazer solenoides Acho que são seis Portanto está certo Tem aqui muita coisa mesmo E agora vamos ali abaixo rápido E acho que só precisamos de Hum Pera Precisamos de um lapotron Vamos lá acima Afinal Ha 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 Vamos colocar isto assim Pá 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 pã Assim Colocamos dois wiring de lado Que estão aqui Ok Acho que é isto Exato E fazemos o mv Capacitator Uma coisa assim Eu não sei bem Como se chama E agora nós colocamos isto ali em baixo Hum Vamos descer novamente E vamos colocar Aqui isto E fazemos um lapotron Depois com o lapotron Nós colocamos Tem um nome interessante Lapotron Crystal Eu vou ser rápido Porque eu não quero Aborrecer muito mesmo Com estas coisas Preciso de voltar lá acima Preciso do wiring Ok Feroninho 10 Para de subir coelho Maldito Ok Fazemos isto E temos o mv Capacitator É isso mesmo Ok Agora nós podemos instalar A bateria avançada Que já está Eu não sei se posso Oh Oh Ok Vamos aumentar um pouco mais A bateria E vamos também fazer agora A railgun Espero que já esteja Ok He 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 Vamos ter isto no máximo Ha 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 Vamos chocar todos E agora já podemos utilizar A nossa A nossa power tool Que temos na mão Hum Para fazer coisas más Não Coelhinho Volta lá para dentro Coisa má Não saias Não Ih está de noite Curiosamente Ou seja Vou ligar aqui O sprint E agora Como é que Como é que eu utilizo Eu não sei Vamos só aqui ver rápido Hum Ok Vamos colocar P Espera mas eu não sei como é que Hum Como é que usa railgun Como é que usa Será que ataco Ataca Railgun Viu Brrrr Acho que é melhor usar este Viu 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 Não sei como é que se usa railgun Coisa mais estranha Uh Estou a voar Estou quase a voar Haha Graças ao meu sprint assist Ah Também não consigo entrar em casa Por causa disso Vamos só aqui ver rápido É que eu não sei como é que funciona a railgun Ok Vamos aqui ver Hum Heavy recoil Viu 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 Péu Espera não é isto Ha ha Já fui pesquisar um pouco como funcionava E parece que nós podemos selecionar todas as funcionalidades Desta power tool Ah Clicando no shift e depois virando Neste momento só temos um portanto ele só Vocês podem ver que está em cima ali daquela barra em baixo Tem ali uma Uma coisa que parece um foguetão E agora temos o modo railgun Que eu não sei bem o que é que faz UAH Não Eu estava a brincar Não Uh Devemos levar com isto se nós quisermos Ha 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 Fui quicado a servidora Ha 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 Ok Eu fui quicado mas eu não desisto fácil Vamos só ver se isto dá dá Ou isto mata Ok Ok Isto é como se fosse uma arma Não sei se é poderosa no entanto Parece que não afeta dentro de água Mas nós temos a utilizar como um jetpack basicamente Vou tentar matar esta galinha Primeira Oh Oh É estranho porque nós não vemos nada Mas eu acho que nós É como se nós estivéssemos a agarrar ali Não sei Funciona de uma forma bem estranha Mas eu vou Certamente Uh Olha a nossa Pedrástica Já está enorme Já está perto do ferro Que é ótimo Já temos aqui alguns minérios Não Não temos nada Ah Mas eu vou certamente melhorar nos próximos episódios esta railgun Com novas Habilidades épicas Mas portanto vai ser divertido Uais Esta power tool não esta railgun Esta ferramenta de força Mas é isso Nós vamos terminar por aqui pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Eu espero que vocês estejam a gostar Tanto como eu desta série E claro Espero poder contar com o vosso apoio Se gostarem Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos A vossa ajuda É muito importante Terminate Eu sou o exterminador implacável Hehehe E é isso Melhor obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima Mãããããããããããããão Oangel Tchau, tchau.